Olá pessoal, eu sou o Alipo Feijó, eu vou mostrar aqui no Core on Draw como a gente faz uma separação de cores de uma imagem para ser impressa em quadricromia. Quadricromia é a divisão de uma imagem nas suas quatro cores básicas, ou seja, o amarelo, o magenta, o azul e o preto. Bom, para começarmos, nós temos que fazer o seguinte, é muito importante nós termos uma imagem de boa qualidade. E o que temos que ver, primeiramente, é qual é o formato que essa imagem se encontra, ou seja, se ela está já em CMIC. Para isso, eu seleciono a imagem, clico com o botão direito e vou em propriedades. Eu vou em propriedades. Aqui ao lado aparece a janela das propriedades da imagem. Eu vou aqui, onde mostra o modo de cor e a resolução da imagem. Então, você veja que o modo de cor está em RGB. Eu preciso que ela esteja em CMIC, que são as quatro cores básicas. Se ela já está em RGB, o que eu tenho que fazer é passar ela para CMIC. Para CMIC, eu vou aqui nessa aba de bitmatch e mando converter em bitmatch. Coloco 300 dpi, é o mínimo que você deve colocar, o que passar não vai melhorar muito a imagem, apenas vai deixá-la mais pesada. Vamos deixar aqui em 300 dpi e aqui no modo de cor, eu escolho a cor CMIC. Deixo em suavizar a serrilha e fundo transparente, eu posso marcar, mas como eu vou ter que precisar recortar a imagem, entende como na original ela já não está em transparência, então não tem por que marcar. Então, eu deixo, dou OK. Ela está processando e pronto. Agora você veja lá que agora ela está em CMIC, na resolução 300-300 dpi. Bem, depois disso, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu preciso recortar essa imagem. Supondo que eu vou imprimir esse hambúrguer em uma camiseta. Bom, como eu quero imprimir apenas o hambúrguer? Eu vou fazer um, colocar um fundo de outra cor. Colocar para baixo, para você ver já, de que o hambúrguer existe um quadrado branco. E eu não quero imprimir o branco. Eu apenas quero imprimir o hambúrguer. Correto? Bem, o que eu faço? Eu recorto a imagem. Até porque, atrás da imagem, poderia ter outras imagens, que eu não queria usá-los para fazer a impressão da serigrafia na camiseta. Eu quero imprimir apenas o hambúrguer. Supondo que tivesse outras imagens, o que eu faço? Eu recorto o hambúrguer. Bem, aqui abriu o Corum PhotoPi de X3. Vou maximizar. E aqui eu tenho o hambúrguer. Vou colocar ajustar, para visualizar tudo. Bem, agora, para recortar, eu vou aqui na aba imagem e clico no lab de recorte. Essa função, ela é uma novidade no Corum Draw. Ela só tem no X3. No Corum 12 não tem essa função. Eu clico e ela me abre uma janela, que é onde eu vou fazer o recorte. Para fazer o recorte, eu pego a caneta, a ferramenta marcador, e começo a desenhar ela, a imagem, na volta, passando por cima de onde termina a imagem. Deixando, procurando deixar sempre 50% para dentro e 50% para fora. Você pode diminuir a espessura desse traço, tanto como pode aumentar, mas quanto menor, melhor.